Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum, isso está a gente Jamais era suportar o peso da minha bagagem Pra poder me batalhar improvisado, mano E eu vou falar pra você Daqui já dá pra sentir a porra do seu cc Tá aqui desde 3 da toa, na da tarde tentando deporar Eu vou pegar o samurai, eu vou tentar ganhar Qual era esse G-Shock aí que você cortou? Esse aí aí que não era do seu ar, você comprou Lá na roda-feira aí foi 10 reais Você sabe que agora aqui vai ser seu Aikijade Aí você ficou bolado Quando você foi tomar banho, o G-Shock Saiu todo embaçado Tá, a margem tá em casa, velho Caralho, tá É tranquilo, é tranquilo É tranquilo, é tranquilo, eu faço improvisado O G-Shock e a pausa, eles vão pra tua casa É tipo assim, neguinho, vento, vento, não se esquece A orelha de samurai, da pana, visão de JR É tipo assim, neguinho, velho, chega, fazendo improvisado É tranquilo, olha aqui, jogando no seu prato É tipo assim, neguinho, não se esbrou Se o meu danço ao namorado, bota o seu pra defender seu namoro É tipo assim, neguinho É tipo assim, neguinho, vem que vem É tipo assim, neguinho, vem que vem É tipo assim, neguinho, tá ligado, eu faço improvisada E sua cabeça que nem sacola de batata É tipo assim, neguinho, tá ligado na improvisação Que essa camisa pode aparecer um safadão É tipo assim, neguinho, ele chega, vão me sapatinho Pode ver o meu e vai devagar devagarinho Agora em terra, eu vou adquirir, esse é muito grosseiro, só fui neguinho, tá ligado sendo improvisado. É um pé de samurai maior do que essa bala, é tranquilo o Manny, faz improvisado. Eu sou mais, mas você é exagerado. É tranquilo o Manny, faz improvisado, pode que eu cheguei uma vez mais. Mata ele, cabeça grossa! Mata ele, cabeça grossa! Mata ele, cabeça grossa! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele, cabeça grossa! Aí, o freestyle não é a toa, você tá numa margem muito distante de uma rima, bem boa. Então se eu não for mais, eu vou rápido no freestyle, eu vou me botar no combate aciona pra fazer no baile. Aí, eu falo pra turma, e a grande é desviado pra tocar ciririca dentro do cu. Aí, eu vou fazendo vida via curirica que ele falou, você tá bem entendido. Aí, eu vou fazer um verso, café parecido. Eu vou aqui, e a rima não é lerda. Ele dá um sorriso igual falamansa na janela aberta, porra! O fã vem atrasado, quando você vier aqui, vai no freestyle. Ele, olhou da janela pra ver via ela, e a testa aqui tá bom cercado, tá faixa amarela. Eu tô ficando, eu tô um pouco parado, mas cê disse que na magreza eu sou exagerado. Por isso que eu explico na levada, cê exagerou na feiura que na roda ninguém tá falando nada. E aí, eu vou fazer isso aí. Batalha Maneira, Samurai e... 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 Qual seu nome, filhão? Mene. Mene. Mene, pô, não entendi. Mene, Samurai. Pariu do que eu gostei da rima do MC Mene? Pariu do que eu gostei da rima do MC Samurai? MC Samurai?